Galera, eu tenho novidades aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, primeiro, eu finalmente descobri, né, redescobri como que se utiliza essa ordem de construção aqui. Ué, agora tá com comprar e limpar aqui. What the hell? Vocês lembram que esses botões aqui não estavam aparecendo no último episódio, não lembram? Vocês têm certeza? Tá bom, eu também tenho, eu acho. O fato é que se eu escolher uma quantidade de naves aqui e clicar em cima, isso aqui já fica ativo pra ser comprado, tá, pessoal? Daí a gente não precisa clicar ali no comprar. É isso que acontece, tá? Vou mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu dar um zoom out aqui e abrir a tela. Cara, quem que tá aqui embaixo desse tanto? A galera fazendo uma zoeira aqui, hein? É os humanos? Pior que é os humanos. Eles que estão me limitando aqui pra baixo. Acho que não tem jeito, né? A gente vai acabar sendo inimigos aí dos humanos. Não tem jeito. Os Aquidarians e os gatos galácticos estão brigando aqui e eu estou brigando aqui com os humanos, aparentemente. E um pouco de Aquidarian aqui ainda. Isso aqui é Aquidarian ou humano? Aquidarian ou humano? Sei lá. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pessoal. O que acontece é que se eu clicar aqui na ordem de construção e clicar em construir, vai aparecer alguém ali. Por exemplo, eu vou colocar aqui duas naves de construção. Eu poderia clicar aqui em comprar, que era o botão que eu estava esperando aquele dia. Não achei. Mas a outra forma é clicar aqui em cima, tá vendo? Então só de clicar aqui, a gente já sabe que as naves de exploração já estão enfileiradas. Se a gente procurar aqui, tem uma enfileirada aqui em Chantol e outra em algum lugar aí, que eu não estou vendo. Eu só vi Chantol. E outra aqui, em Yablar, tá certo? Então é assim que funciona. É assim que estava sendo esperado para que a gente utilizasse aquele dia, tá? Legal, galera. Vamos lá. Então tem isso aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, outro esquema aqui que eu achei, que eu achei super interessante. Dá para construir os nossos portos espaciais por esse menu aqui. Eu confesso que eu não me lembrava desse menu. Esse menu aqui eu acho que era desde o início do Distant Worlds, para ser muito sincero. Mas eu realmente não me lembrava, tá? Então dessa forma a gente não precisa ficar procurando qual colônia possui, qual colônia não possui. Mas dá para a gente simplesmente clicar ali. Então isso aqui é maravilhoso, tá? Outra coisa que eu quero dar uma olhada aqui com vocês é se faltou algum lugar para a gente construir alguma coisa. Aparentemente os lugares de cenário aqui estão todos colocados. E nós temos vários lugares aqui de mineração também colocados, né? Uou, tem muita coisa, galera. Tem muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa mesmo. Tá certo, ok? Agora, vamos deixar o tempo passar. Então a galera aqui é sob ataque. Deixa eu ver o que está rolando. Quando você é uma fragata... Uau! Já foi desativada a fragata. É que você caiu no meio da briga de um vodka, né? Bom, isso explica por que você foi desativado. O que está acontecendo aqui? Você está com o hipropulsor desativado. Destruíram minha nave. Out, out. Out, out. Destrói e conseguiu correr. Chegou a covalaria. Destrói. Uau. Caramba. Uau. Galera, eu não sei se é só os Vodka. O que estão fazendo essa zoeira aqui? Eu tenho a impressão que as minhas naves estão sofrendo de... Uh, destruíram meu destrói. Filho da mãe. Eu tenho a impressão que tem mais alguma coisa rolando ali, tá? Que não é só aquilo, não. Fui na antiga, não quero... Cara, deixa eu sair daqui. Isso aqui é aonde? Aparentemente é um lugar que eu não posso construir, então não adianta. Obrigado. Isso aqui é quem? Fono de pesquisa industrial. Eu já tenho um research base aqui. Tenho. Descobri mais alguma coisa. Finalmente concluímos aqui a... A fissão avançada. Galera tá sob ataque. Pesquisa. Várias pessoas ali sob ataque. Nova colônia aqui em Kentonar. Legal, legal. Ainda não dá pra fazer o porto, né? Que eles não devem ter itens o suficiente, ok? Daqui a pouco nós vamos ter. Mais uma coisa de combate à gravidade zero. E essa parada aqui que foi o quê? Bones de volante colônia com Jade. Hum, só que eu não consigo minerar aqui. Ok, galera. Ok. Beleza. Então tem tudo isso aí. Tá bom. Legal. O que você tá mandando? Ruínas antigas por aquilo ali. Não tô afim. Opa, esse cenário aqui é bom, hein? Ah, já... Já não dá pra gente pegar nada. Tem explorador, mas tem vod cars aqui também, certo? Não, tem Gravelex aqui. E aqui tem transportador leve, ok. É, realmente não dá pra gente construir nada aqui, infelizmente. Por algum motivo. Tá em outro inimigo? Em outro... É, tá no território de outra pessoa. Ok. Ah... Tá. Vamos pegar isso aqui. Obrigado por essa... Por essa tecnologia. Assim, eu não tenho que empilhar ela. Os mortais declaram guerra nos Akdarian de novo. Acordo de comércio limitado. Ah, agora você resolveu? Agora o meu amigo resolveu, rapaz. Incrível. Dispensa isso aí. Não quero construir essa parada aqui, não. Cara, eu vou ter que dar uma olhada nas minhas... O Mortarling tá sofrendo ali. Você escapou dos Burning Prowlers. Roubou aqui fecho de tratores avançados, ok. Não quero construir isso. Livre de comércio, ok. Ah, tem uma coisa aqui... Que tá me pegando um pouco. Que é o seguinte. Eu acho que nós vamos ter que construir mais naves militares aqui, pessoal. Prática de assalto aprimorado. Pode ser. Quinze mil nisso aí eu pago. Não quero isso aqui. Missão concluída. Você roubou o que lá? Fecho de trator, beleza. Cara, o que que tem aqui? Ah, achamos uma terceira coisa ali. Mas isso aqui tá num território que não conta como o meu, né? E aí? Tá bom, então não adiantou nada. Deixa eu olhar uma coisa aqui, pessoal. Rapidinho. As minhas frotas eu acho que deram uma zoada agora, não deram? É, deram uma boa zoada. Deram uma boa zoada, tá? Ok. O que que eu vou fazer, pessoal? Tem uma coisa aqui que não tá legal. Que é o seguinte. Vamos aqui nas frotas. Frota de defesa. Meditar elas. E... É, definitivamente tá errado. Eu quero cinco fragatas, cinco destroyers. E duas naves. Tanque, tá? Quero isso aí. Pronto. Isso aqui fica sendo nossa frota de defesa. Então, esse cara aqui... Ele já tá com o modelo correto. Completa a frota aí, por favor. Tá? E vá reabastecer. Legal. Essa frota aqui... Ela tá com qual modelo? Tá com o modelo de frota de ataque? Não, não, não. Vá com o modelo de frota de Ticcan também. Completa. E vá reabastecer. Tá zoado. Tá? Os invasores estão corretos. Vocês... Frota de Ticcan. Aqui me parece que tá tudo certo. Vai reabastecer. Esse modelo aqui tá errado. Vamos com frota de Ticcan aqui. Completa. E vá reabastecer. Tá? Vamos fazer isso aí, pessoal. Vamos fazer isso aí. Tava de passageiro aqui tá sobre ataque. Aparentemente é um Gravelex. Gravelex é menos ruim, tá, galera? Precisa um presente pra essa galera do Mostafar. Será? Será, galera, que a gente quer isso? Com os Mortali nós temos tudo. Já temos tratado de não agressão com o Cuminor. E esse cara aqui a gente tá começando a subir a nossa relação agora. Aí nós podemos fazer isso com o Mostafar. Com o Ikuro. Eu acho que é melhor fazer com os Ikuros, por enquanto. É o que eu quero conquistar. Neutro. Aliado, ok. Tá, eu acho melhor fazer com os Ikuros, por enquanto. Vem um presente aí pra eles. Oferece um tratado, mas ainda não quer. Gostei um acordo. Acordo de comércio restrito. Eu compro a sua estação. Toma 10K aí. E... Acho que é isso. O que você acha desse acordo? Aceitaram? Tá ótimo, ok. Cara, manda aí, vai. Vamos ver esse dinheiro aí pra esses caras. Vamos ver. O Fragato está pronto, beleza. Não quero construir esse ponto de nave aqui. Mandei uma grana pra eles. E é isso. Ok. Várias construções aqui prontas. A fontaria de manutenção não me interessa. Nave tanque. Várias naves prontas. É, agora vai ter um monte de naves surgindo, né, pessoal? A gente está pesquisando aqui bateria de projéteis. Adoraria avançar ela. Quanto que custa pra avançar? 21 mil. Vou pagar. Acho que vale a pena. Não perder tempo com isso. E tem desconhecido detectado em algum lugar que eu não tenho acesso, aparentemente. E tem desconhecido detectado onde? Aqui, que tem Aculon e algum outro recurso. Adoraria construir, mas também não está no nosso distrito. Ok. Agora, nave tanque. Essa nave está sob ataque. Em Wacalandia? Não, você voltou pra cá, né? Ah, não faz sentido. Ou uma nave foi destruída. Aqui também? Aqui tem algum lugar ali de 2 mil de defesa. A gente tem que destruir isso aí, de alguma forma. Várias naves, alguns portos espaciais. E nosso amigo aqui fazendo zoeira. 4.500, tá bom. Toma. Só pra você falar que você vendeu alguma coisa pra mim. Tem uma galera aqui. Sendo atacada. A gente tá tentando construir alguma coisa aqui. Por que você tá passando aqui toda hora? Ah. Sei lá. Não sei, galera. Sinceramente, não sei. Isso aqui, só pra lembrar, isso aqui vai liberar um outro canhão, né? Não, vai liberar o V3 do nosso canhão. Então, menos mal e depois o V4. É, tá super sossegado mesmo. Tem uns 3 mil numa colônia independente. Não tô afim. É isso aqui, talvez me interesse. Me interesse, mas tá lá. Negócio de algum outro lugar, então não adianta. Cara, isso aqui seria muito bom, tá? Esse lugar aqui. Muito bom. Ó, pra território dos Ikuros. Acho que a gente acabou de descobrir algum recurso. Pesquisamos ali as baterias. Isso aqui, pra avançar ele. Seria quanto? 181, meu. Paguei. Vou apagar. Vale a pena, galera. Sub-ataque, ok? Deixa eu ver. Falta a bateria e depois defesa, né? Interessante. Depois de defesa eu posso vir pra cá? Não posso, ok? Não posso, ok? Mas, eu posso vir no Zipper Drive, não posso? Posso pesquisar o novo Zipper Drive aqui, não posso? A gente vai apagar e pesquisar esse cara. Depois disso, pessoal, nós vamos pra conversão de energia mais eficiente ali. Vamos pegar esse segundo aqui de manobra. E aí, tem algumas coisas aqui, tá? Armadura faz um tempo que a gente não pesquisa. Vou precisar pesquisar. Eu posso até subir isso aqui. Antes do Hyper Drive, ok? E aí, pessoal, nós precisamos também melhorar isso aqui, o transportador. Transporte médio, né? A gente obteve o transporte médio e vem pra cruzadores ali, tá? Isso vai ser importante. Isso aqui a gente vem, aprimora essa parada aqui também. Mais pra frente que vem um porto espacial médio, né? Estação de monitoramento eu não preciso. Isso aqui eu também não preciso. Aqui também eu não quero. Construção avançada, que isso aqui dá. Estaleiro. Economia de manutenção de nave, desenvolvimento de colônia e velocidade de construção de nave. Por enquanto eu não quero. Eventualmente pode ser interessante. Aí dá pra pegar algumas tranqueiras aqui. Extratores automatizados. Receptores de potência. Por enquanto aquilo ali não. Meus scanners. Seria bem interessante melhorar eles, né? Faltou exploração múltipla, ok? A gente pode vir pra cá. Colonização melhorada. O modo de colonização fica com 50 mil. Isso aqui me interessa. E aí, pessoal? Tem outras tranqueiras aqui que a gente precisa pegar depois? Armazenamento de carga e armazenamento de combustível. Aqui começa a diferenciar, né? Vamos com combustível primeiro, ok. Bastante tecnologia. Olha o Kai. Deixa eu ver se vale a pena fazer isso aí. Opa, pera. Olha o Kai. Tá, ele tá feliz com a gente. Eu gostaria, na verdade, de negociar um... Outro tipo de acordo. Cara, toma... Toma 100 mil. Ok. Oferece um tratado livre comércio. Tá super satisfeito com a gente. Ok. Se eu fosse colonizar nesse momento... 100% de chance. Ô, filho da mãe. Tem outros caras aqui, inclusive. Eu não tinha reparado que os alcais estavam tão felizes assim com a gente. Mas ok. É importante entender que... Que é possível. Não quero quartel de blindado. Não quero isso aqui. Ok. Vamos colonizar. Usou uma grana pra eles ficarem super felizes. Vocês eu não quero. Aqui. E isso aqui eu já mandei, né? Tá caindo a porcentagem. Porque, né? Enfim. Aqui tem bônus de pesquisa. Só que eu não consigo pegar na... Opa! Tem umas naves aqui. Tem uma research station aqui. De quem que é isso? De quem que é não, galera. Confesso que eu não entendi aquilo ali. Eu acho que é pra ser destruído. Pra ser muito sincero. Posto espacial. Você roubou alguma coisa. Nossa arma ali tá pronta. Pesquisa. E... Essa missão aí. Pode ir. Encontramos esses caras. Facção pirata. Quanto tempo, né? E aí, facções piratas. Como é que vocês estão? Vou conversar com os caras aqui. Tem uma galera aqui. O cara tá irritado. Ofereceu um tratado aqui de proteção. Por enquanto tá tranquilo. Deixa ele ficar menos irritado. E daí a gente melhora a relação com eles, tá? Não agressão e tudo mais. O que que tá acontecendo? Recurso encontrado. Nossas baterias foram melhoradas. Aceitei esse tratado aqui já. Eu já aceitei. Uau! Seis mil de força? Eu acho que eu não tenho seis mil de força na minha... Ah, na verdade eu tenho. Tá bom? Tribunha aí. Vamos destruir esses caras. Faz parte também. Arma de feixe eficiente. Pode ser. Se você é bem inútil, eu tô comprando essas coisas aí. Porque tá... Ok. Compartilhamento de inteligência. Ok. Aceita aí. Boa no cenário. Adoraria... Fazer um resort aqui. Senado, desenvolvimento de colônia. E tem outra coisa ali que tá surgindo. Cristal, Gravelex e PLK agora. Pode construir as duas coisas aqui, galera. Tranquilamente. Tranquilamente nós podemos construir as duas coisas ali. Não quero isso aqui. Porto espacial pronto. O que que você quer? A gente pesquisa de escolta aprimorada. Pode ser. Mapa de sistema desconhecido. Não. Obrigado. Onde tá? Nem foi, né? Ok. Tem que parar de gastar tanto dinheiro assim, galera. Tá? Gastando muito dinheiro. Comprando coisas, acelerando tecnologia e tudo mais. Tem que dar uma segurada nisso aí. A nave colonial finalmente tá pronta. Mas eu acho que agora nós não estamos em ponto de colonizar esses caras, né? Parabéns. Já tá sob ataque. 98 mil progresso de pesquisa de defesa. Não quero não. Concluímos castelares. Esse cara roubou dos Dirt Bucaneers. Pode construir isso aqui. Uma coisa bem importante, galera, nesse momento, é construir os portos espaciais. Vamos construir aqui. Opa. Investiga aí. Revelo que o plano já foi dedicado à criação de tropas clones. Dissecar ou traga de volta as cápsulas. Sugerem batalhas foram travadas. Um pequeno número de cápsulas ainda está funcionando na instalação. E parece que os clones aprimorados dos mortais estão vivos dentro deles. Deveríamos dissecar os clones pra trazer suas cápsulas para uma colônia e tentar revivê-los? Dissecar os clones ou trazer as cápsulas de volta? Pode dar bem ruim, né? Traz as cápsulas de volta aí. Ataque dos clones. Você base linguagem mortal e devemos nos apresentar... Devemos nos apressar para pesquisar esse projeto e exploração dos seus benefícios. Talvez devêssemos enviar um anávio para investigar essa localização. Ok. Replicação genética. Legal. Síndrome de reorganização genética ataca. Um surto mortal de síndrome de reorganização genética atingiu nossa colônia do mundo K.A.S. No sistema do mundo K.A.S. Reorganização genética ataca o código genético em todas as suas células. Infecta e elimina qualquer construção biológica útil. Isso leva a uma desintegração muito rápida da criatura infectada. Ok. No entanto, é altamente ficciosa e pode se espalhar rapidamente. Esperamos que essa praga não se espalhe para outras colônias. Oh, não! Vamos lidar com isso, pessoal. Não tenho a mínima ideia. Para ser muito sincero, não tenho a mínima ideia. Tsunami lá nos Aquidários. Ok. Isso aqui não interessa. Ok. Já terminou. E tem desconhecidos detectados aqui. Tá? Nada demais. E aqui? Detectamos um item aqui. Ok. E aqui é a síndrome. Beleza. Ok. Tudo tranquilo por enquanto, pessoal. Seria maravilhoso melhorar a relação com esses caras. Pesquisa geral. Vamos construir uma estação de pesquisa aqui também. Uau. Várias estações ali. O lugar realmente vale a pena. Está havendo um minerador. E um ad-hoc espacial. Isso é uma nave de construção, não é? Oh, não. Esse filho da mãe está indo pegar a minha parada ali. Esse filho da mãe está indo pegar a minha parada aqui. Quer ver? Almirante. Filmes de ação. Recusa. Dispensa. Recusa. Ele desacelerou ao chegar aqui. Certeza, galera. Certeza, certeza, certeza. Não quero quartel de blindado. Não quero messes de defesa. Não é possível. Está zoando. Recusa isso aí. O que você quer? Mapa de operação. Está aí. Vamos pegar. Não quero isso aqui. Filho da mãe. De uma nave. Véio do céu. Olha o cara roubando meu negócio aqui. Você está onde? Tá. Deixa eu te marcar como Ctrl 2. Vou te marcar como Ctrl 3. Se você venha. E abastecer aqui. Isso aqui. Tem um bônus de localidade muito bom. Eu não consigo fazer nada. Porque já tem uma estação aqui. E aí? Novo. Cara eleito. Tá bom. Agora. Onde era aquele ponto, hein, galera? Já me perdi, já. Damn it. Tá bom. Sinceramente não me dá. Não quero construir isso aqui. Não quero dispensar isso aqui. Tá. Tem vários locais aí para serem construídos. Mais bons cenários. Construir isso aí. Tem várias bases de resort que a gente precisa. Deixa eu olhar. Na verdade, eu quero olhar aqui. Oito mil. Oito mil e quatrocentos. Tá. Tá tranquilo. Vamos cuidar desses outros lugares. Pode cuidar aqui. Meu Deus. Tem muito lugar para cuidar. Esse lugar aqui. Nove mil. Mil. Mil e quinhentos. Uau. Três novecentos. Doze K. Ainda não dá, né? Cara, adoraria acelerar isso aqui. Mas provavelmente é bem caro. É. Não vale a pena. Provavelmente é bem caro. E não vale a pena, galera. Não tem jeito. Muito caro. Tá descobrindo mais um item aqui. Somos nós melhorando aqui? Não parece. Essa é a nossa estação. Sério? Meu Deus. Nossa estação é muito feia. Ai. As estações do Tikan são muito feias, pessoal. Meu Deus do céu. Olha isso. Uau. Tá bom. Ok. Quero recusar isso aqui. Não quero. Quero isso aqui também. Uma coisa que eu queria dar uma olhada aqui agora. É justamente como que tá nossos gastos. Provavelmente a gente não tá focando o que a gente precisa em tecnologia, né? Vou colocar 6040 aqui pra esse cara. Não conseguir colocar certo aqui. Beleza. Nós temos esse cara aqui. Nós estamos vindo. Isso aqui é o que? Uma nave exploradora. Cadê a galera? Tá chegando ainda? Cadê? Cadê a minha nave? Ela ainda tá fazendo vários jumps ali, né? Ok. Vários jumps estão sendo feitos. Você conquistou o Império Humano. É. Você tá conquistando. Ah. Conquistou o Bartuque. Investiga a ruína aí. Legal. Achei coisas. Bom desenvolvimento. Uau. Uau. Uau, uau, uau. Que lugar insano. Que lugar insano, tá? Dispensa. Vamos lá. Aparece um presente daqui a pouco. Calma aí. Dispensa isso aqui. Dispensa isso aqui. Vamos lá, vem. What the hell? Ruínas antigas eu não quero. Isso aqui eu não quero. Você roubou aqui ignição de fissão. Tá. Legal. Muito top. Mas eu quero chegar ali de uma vez por todas. Meu Deus que demora, cara. Ruínas antigas. Vodkars. Itens conhecidos. Mais itens conhecidos. Ataque. Meu Deus. Calma aí. Inclusive descobrimos uma coisa ali que é importante. Ah. Tsunami. Não quero. Troca. Não quero. Não quero. Não. Ok. Isso aqui é um item super importante para a gente. Filho da mãe dos humanos estão minerando isso aqui. Isso aqui está onde? Pior que está no território deles, cara. Fala sério. Fala sério. Tá. Eu vou marcar isso aqui como CTRL 4. Existe um mundo onde eu destruo essa base aqui para pegar essa fruta. Para ser muito sincero, tá? Aqui tem Jade e tem carne e caros. Isso aqui é um dos itens de super luxo que a gente fala, tá pessoal? 26% de desenvolvimento de colônia, tá vendo? É tipo muito insano esse item. Ela está no meio da base deles. Ok. Olha, a gente já não gosta dos humanos, né? Certo? Acho que está tranquilo isso, não está? Cara, cadê minha nave até agora? O que demora? Não quero essa troca. Não quero mandar presente. Recurso isso aqui. Recurso isso aqui. Recurso isso aí. Dispensa. Dispensa. Uau, 20% de hiperdrive aqui é muita coisa. Infelizmente não está na nossa jurisdição também. Por que eu não posso? What? Ah, não. Não faz sentido. Mas tudo bem. 3.600. Também aí. Galera, eu só estou esperando que a minha nave chegar aqui, tá? Para a gente colonizar esse lugar. Ok. Finalmente. Que demora. Que demora. Ok, ok, ok. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiramente, vamos vir aqui nas colônias independentes. Vocês são uma delas, né? Vamos falar com vocês. Vamos oferecer... A gente já tem. Negocie uma corda aí. Toma... Toma 100 mil. O que você acha disso? Ele acha maravilhoso, ok? Então, agora a gente consegue vir aqui e colonizar esse lugar, tá? Então, isso era um dos pontos. E os próximos pontos é colonizar os outros lugares, galera. Por exemplo, esses humanos aqui... Deixa eu até ver onde eles estão. Eles estão lá no território. É, não é um bom lugar para se colonizar. Esse lugar aqui é um lugar excelente, hein? Esse lugar aqui é um lugar excelente e está na nossa jurisdição. Vamos mandar colonizar isso aí. Tem essa galera aqui que está em território inimigo. São Tikans. Vou ver... É, está no meio dos humanos ali. Não está na minha faixa permitida. O lugar aqui é 21, 21... Lugais. Entender qual o meio que está isso aqui. É lá perto dos mortais, hein? Não tem lugar... Opa! Lugar aqui é excelente. Também está além da faixa. Crap, crap, crap. Precisamos expandir aqui, galera. Está difícil. Vários lugares aqui que a gente não pode, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Realmente, vários lugares que estão além da faixa do alcance do nosso... da nossa faixa de colonização, por enquanto, pessoal. Olha só. Uau! Ah, não tem o que fazer, galera. Mas é isso. Vou encerrar. Aliás, deixa isso aqui colonizar primeiro. Fiz uma descoberta crítica ali. Muito bom. Novo cientista. Mostafa está fazendo zoeira com os humanos. Manda ver, Mostafa. O que está rolando? Colonizaram? Colonizaram ou não colonizaram? Vamos lá, guys. Coloniza aí. Achamos um item desconhecido lá na real. Achamos da IUTs em algum lugar. Onde? Não faz muito sentido. Dispensa aí. Concluímos essa missão. Bônus de cenário aqui. O que tem bônus de cenário? Constrói um resort. Aqui é cristal e pedra. É. O resort é o suficiente para a gente. Não quero isso. Porto espacial. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Bônus de cenário. Aqui não dá para a gente fazer nada. General demitido. Ok. Eu estou esperando a minha nave de colonização conseguir colonizar isso aqui. O que demora? Meu Deus. Agora que ela começou o processo de colonização. Então a gente está em 100% ainda. Ok. O independente colonizado. Colonizamos o... Pera. Por que aquele cara ali está aparecendo? Ele é o meu líder agora? Eu fiquei na dúvida, galera. Aquele cara é o meu líder? Não, não é. O meu líder é esse aqui. Não sei por que sempre aparece aquele cara. Mas enfim, galera. Vou encerrar. Tá bom? Espero que tenham gostado. Mais pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do Aca e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.